Controle bizarro de Jigglypuff, Take-Two focando em players e não pagantes, Neymar cosplayando Battlegrounds e muito mais, tudo isso agora no Central Point. A Microsoft bem danadinha está aproveitando a boa maré com o Sea of Thieves e revelou uma linha de acessórios com o tema do título. Além de um joystick já antes anunciado, outro acessório seria o Game Drive de 2TB personalizado, sendo um HD externo colorido em roxo e a caveira brilhante bem charmosa, tendo um toque final em detalhes dourados, como no gatilho do joystick, além da base para o carregador do controle que também estará tematizado. Pelas terras canadenses, o joystick está saindo por 90 dólares, ou algo em torno de 295 reais sem taxas, com o lançamento previsto para 20 de março, a mesmíssima data do jogo, enquanto o carregador sai antecipado, no dia 19, por 50 dólares, ou algo em torno de 160 reais sem taxas. Fãs do Capitão Sparrow, se preparem para dar uma pirada nesses acessórios. Vampyr, o jogo de ação dos criadores de Life Strange, dá aquela adiadinha de leve, mas ganha uma nova data de lançamento. Um vídeo foi revelado pela desenvolvedora Don't Nod, e nele temos um pouco dos bastidores e forma de criação e atuação da história e personagens, explicando a ambientação que ocorre no século XX, além de dar uma nova data, que é o dia 5 de junho. Para quem estava com saudade de encarnar um game de vampiro, parece aí uma boa pedida para você. Você achou que não teria choro da sua carteira hoje? É, penso errado, meu caro, pois a loja Mercoy anunciou um roupão que vai fazer muito fã de Zelda pirar na batatinha. A inspiração principal é em Link's Awakening, com duas tonalidades de verdes e detalhes dourados. O logo do game é estampado, com um cinto, além de um bom e velho capuz. O roupão de seda está disponível em pré-venda no site do Link na descrição desse vídeo, por 40 doletas ou algo em torno de 130 reais sem taxas. Com previsão de lançamento para julho desse ano. Agora você pode zanzar por sua casa se sentindo um verdadeiro Link. Que o ser humano tem a capacidade de criação ninguém pode negar, mas enquanto há criações bizarras, olha, é difícil também negar isso, viu? A coisa bizarra da vez foi criarem um controle do Jigglypuff do Pokémon, e olha, é uma coisa que no mínimo é de se dizer que dá pra ter pesadelos. É lógico que esse treco causou aquele bafafá na internet que rendeu uns bons memes. É, a empresa mirou no kawaii e acertou em cheio no assustador. Recentemente a Take-Two realizou uma conferência com investidores e deu algumas palavras que podem reconfortar muitos gamers. A empresa afirma que segue firme com o fato de se concentrar bem mais na satisfação dos players ao longo prazo, e não no dinheiro deles. A ideia seria deixar o público empolgado e entretido, entregando uma experiência realmente extraordinária, de forma a fazer os fãs amarem e assim a monetização se cuidaria sozinha, sendo aplicada de uma forma certeira. Talvez o GTA Online realmente tenha sido o sistema de microtransações mais bem sucedido de fato da empresa, já que ele está indo pro seu quarto ano online e ele continua popular. É, e aí, parece que você podia aprender uma coisinha ou outra com a Take-Two, hein? E ainda falando em Take-Two, ainda temos um título muito esperado da empresa para esse ano, que é o Red Dead Redemption 2, e pode apostar que não são somente os fãs que estão animados. Foi questionada a razão do adiamento do game para 26 de outubro, e segundo o CEO da empresa, o Straw Zunik, seria para entregar uma experiência maior e com mais entretenimento para ser lançado algo beirando a perfeição. A Rockstar sentiu que era necessário um polimento maior no título e foi apoiada pela Take-Two para adiarem de fato. Alguém aí mais está com a hype nas alturas para bancar o cowboy? Eu tô contando os dias, viu? Já mencionamos algumas vezes por aqui no Central Point que o Neymar é um queridinho entre os produtores do Battlegrounds. E agora o diretor do game, o Brandon Green, resolveu mostrar um pouco mais do seu amor pelo nosso jogador. Green publicou uma foto em seu Twitter com o Neymar fazendo um cosplay do personagem que estampa a capa do game carregando a boa e velha panela assassina assinada pelo próprio diretor. E caso vocês não saibam, o diretor já morou 6 anos aqui em Minas Gerais. E sim, ele fala português. Bem, isso explica um pouco do amor do Green pelo brasileiro e pelo Neymar. Enfim, meu povo, para mais notícias bizarras do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para todo dia. E para mais do Mundo Jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.